Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Dar 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 Gis 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 Herói 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 Amor Herói 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 Eurnav 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 Sala de aula Sala de aula Dar Dar Gis Gis Herói Herói Em Em Cadeira Cadeira Cheio Cheio Amor Amor Fábrica 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 Aeronave Aeronave Aprender 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 Saltar 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 Vender 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 Frango 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 Buraco 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 Academia 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 Cozinhar 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 Pegue 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 Formiga 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 Aprender Aprender Saltar 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 Vender 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 Desenhar Desenhar Frango 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 Buraco Buraco Academia Academia Cozinhar 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 Pegue 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 Formiga Formiga Caro 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 Ovo 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 Fumaça 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 Régua 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 Pivrum 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 Tartaruga 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 Toc 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 Cão 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 Futebol 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 Mudança 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 Caro Caro Ovo Ovo Fumaça Fumaça Régua Régua Livro Livro Tartaruga Tartaruga Toc 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 Cão Cão Futebol 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 Mudança 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 Amarelo 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 Darf 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 Garfo Garfo Depois de Depois de Depois de Depois de Bombear 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 Policial 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 Negrau 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 Corpo 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 Claro 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 Pensar 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 Cotovelo 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 Amarelo 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 Garfo Garfo Depois de Depois de Depois de Bombear 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 Policial 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 Negrau 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 Corpo 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 Claro 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 Pensar Pensar Cotovelo 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 Visita 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 Músculo 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 Pé 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 Pequeno 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 Pulgar Pequeno ¡Polgar! Pequeno Pequeno Pogeno Pequeno 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 carne dados 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 agora 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 jovem 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 sanduíche 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 visita visita musculo musculo pe pe pequeno pequeno polegas 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 carne 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 dados dados agora 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 jovem 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 sanduíche 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 nadar 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 l preto e e vem min País Nariz 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 Cega 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 Doce 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 Pergar 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 Ensinar 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 Fino 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 Nadar Nadar Refeição 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 Ventoso 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 País País Nariz 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 Cega 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 Doce Doce Pergar 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 Ensinar 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 Fino Fino Show 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 Ficar De pé Americas Ficar Ficar de pé Ficar de pé Afinar 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 Tog. 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 Pont. 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 Faço. 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 Escova. 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 Urso. 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 Filho. 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 Braço. 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 Chão. Chão. Ficar de pé. Ficar de pé. Azidar. Azidar. Torre. 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 Ponto. Ponto. Faço. Faço. Escova Escova Urso Urso Filho Filho Braço Cola 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 Virar 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 Gustar 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 Odium 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 Lapis 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 Apagador Mapis Apagador 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 Veja BAMBIDA 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 Fora 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 Passar 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 Cola Cola Virar Virar Gostar Gostar Ódio Ódio Lápis Lápis Apagador Apagador Veja Veja Bebida Bebida Fora Fora Passar Passar Bicicleta 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 Segredo 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 Gato 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 Vegetal 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 Zero Vegetal Vegetal Velho 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 Falar 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 Pintura 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 Contar 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 Bicicleta Bicicleta Segredo Segredo Gato 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 Esperar Esperar Vestem Vestem Vegetal 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 Velho 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 Falar 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 Pintura 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 Contar 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sozinho, sozinho, sozinho. Pão, 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 fique, fique, fique. Coelho, 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 coelho. Tubarão, tubarão, tubarão. Tubarão, vale, 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 vale. Água, água, água. Ambos, ambos. 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 Mover. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, sozinho, sozinho, pão, pão, fique. Fique, fique. Coelho, coelho. Tubarão, tubarão. Tom, vale, 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 vale. Água. Água. Ambos. 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 Mover. Fácil. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Vai 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 Joelho 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 Estômago 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 Sonho 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 Ampla 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 Lento 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 Guarda Novamente 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 Fácil 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Vai Vai Joelho Joelho Estômago 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 Lento, guarda, guarda, novamente, novamente, almoço, almoço, almoço. Almoço, aguarde, 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 viver, viver, Puxar, 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 Bravo, 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 Triste, 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 Meio, 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 Caminhar, 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 Juntos, 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 Certo, 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 almoço, almoço, aguarde, 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 viver, viver, puxar, puxar, Bravo, 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 Triste, Triste, Mãe, 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 Caminhar, 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 Juntos, 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 Certo, 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 Faca, 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 Faca Encontrar Encontrar Pipa 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 Tesouras 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 Olho 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 Exame 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 Pais Peis 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 Açúcar 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 Sangue 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 TIGELA 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 FACA FACA Encontrar Encontrar Pipa Pipa Tesouras Tesouras Olho Olho Exame Exame Peixe Peixe Açúcar Açúcar Sangue Sangue Tigela Tigela Verde 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 Difícil 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 Cavalo 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 Viagem 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 Acertar 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 Vum veiro Vum veiro Vum veiro Bom veiro Camisa 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 Trabalho 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Através 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 Verde Verde Difícil Cavalo Cavalo Viagem Viagem Acertar Acertar Bombeiro Bombeiro Camisa Camisa Trabalho Trabalho Com licença Com licença Através Através Aluna 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 Amarabo Amarbo 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 Conversa 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 Contra 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 Trancar 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 Gravata 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 Preto 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 Reposa 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 Orgulho 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 De volta De volta De volta De volta De volta Aluna Aluna Amarbo Amarbo Conversa 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 Contra 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 Trancar Trancar Gravata 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 Orgulho. De volta. De volta. Preencher. 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 Longo. 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 Umanum. 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 Memória. 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 Pausa. 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 Palco. 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 Atrás. Leão. 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 Nubulado. Nublado 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 Patrão 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 Preencher Preencher Longo Longo Humano Humano Memória Memória Pausa Pausa Palco Palco Atrás Atrás Leão Leão Nublado Nublado Patrão Patrão Chegar 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 Mensagem 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 Alto 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 Grosso 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 Cozinha 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 Cura 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 Dedo 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 Latido 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 Sujo 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 Lavar 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 Chegar Mensagem 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 Alto Alto Grosso Grosso Cozinha 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 Cura Cura Alar Dedo Dedo E Latido Latido Sujo Sujo Lavar Lavar Sentar 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 Dentista 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 Fêmea 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 Escolher 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 Dirigir 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 JARDINSLÓGICO 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 molhado 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 Contagem 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 Pergunte 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 Assar 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 Sentar Sentar Dentista Dentista Fêmea Fêmea Escolher Escolher Dirigir 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Molhado 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 Contagem 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 Pergunte Pergunte Assar Assar Contagem Outono 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 Cortar Relógio 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 Pôr 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 Pátz 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 Matz 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 Conhecer 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 Jvou lá e bol Jvou lá e bol Jvou lá e bol Jvou lá e bol Família 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 Dormir 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 Outono Outono Cortar Cortar Relógio Relógio Pôr Pôr Pato Pato Mate Mate Conhecer 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 Jvou lá e bol Jvou lá e bol Jvou lá e bol Família 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 Dormir 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 Elefante 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 Bonita 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 Velozes E Velozes 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 Clima 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 Cantar 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 Ponto 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 Casar 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 Meçã 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 Bravo 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 Interruptor 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 Elefante 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 Bonita Bonita Velozes 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 Clima Clima Cantares Cantares Ponte 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 César 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 Meçã Meçã Bravo Bravo, bravo, interruptor, interruptor, fraco, 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 fraco. Conforme, 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 conforme. Ótimo, ótimo, ótimo. Enviar, enviar, enviar. Enviar, enviar. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Ents. 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 Mal. 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 Vejo. 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 Prisão. 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 Ver. 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 Fraco, fraco, com fome, com fome, ótimo, ótimo, enviar, enviar. Morrer, morrer, antes, antes, mal, mal, vejo, vejo, vejo. Prisão, prisão, ver, ver. Perna, perna, perna. Pimenta, pimenta, pimenta. Pai, 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 pai. Chantar. 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 Costeleta. 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 Bode. 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 Convite. 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 Par. Ferver. 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 Rã Rã Perna Perna Pimenta Pimenta Pai Chantar Chantar Costeleta Costeleta Bode Bode Convite Convite Par Par Ferver Ferver Rã Rã Colcar 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 Grand Grande 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 Mandares 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 Mandar Águia 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 Lição 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 Vitória 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 Dança 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 Mentira 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 Osso 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 Voto 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 Colocar Colocar Grande Grande Mandares Mandares Águia 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 Lição 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 Vitória 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 Dança 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 Mentira 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 Osso 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 Voto 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 Cedo 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 Rir 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 Experimentar 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 Apreciar 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 Comer 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 Cutar 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 Evo 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 Tênis Sobrinho 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 Placa 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 Cedo Cedo Rir 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 Experimentar 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 Apreciar 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 Cedo Adelaide Apreciar Avô. Tênis. Tênis. Sobrinho. Sobrinho. Placa. Placa. Gás. Guás. 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 Fritar. 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 Transportar. 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 Cinzento. Cinzento Manter 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 Azul 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 Pescoço 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Crescer 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 Rocha 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 Gás Gás Fritar Fritar Transportar Transportar Cinzento. Cinzento. Manter. Manter. Azul. Azul. Pescoço. Pescoço. Por aí. Por aí. Cresceres. Cresceres. Rocha. Rocha. Rápido. 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 Porta. 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 Medo. 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 Port. Export. 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 Porto. Estude. 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 Preocupação. 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 Usar. 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 Vésibol. 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 Boa. 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 Muito. 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 Rápido. Rápido. Porta. Porta. Medo. Medo. Exporte. Exporte. Estude. Estude. Preocupação. Preocupação. Usar. 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 Vésibol. Vésibol. Boa. Boa. Muito. Muito. Elogio. 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 Carne de porco. Carne de Porco Esperança Oficial 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 Caderno 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 Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Algria 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 Ervilha 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 Filha 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 Elogio Elogio Carne 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 Porco Carne de Porco Esperança Esperança Ter 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 Oficial 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 Caderno Ed Caderno Caderno Coderno Coderno Filha Filha Mesa 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 Cor 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 Tio 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 Baixa 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 Verfica 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 Flor 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 Terminar 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 Inferior 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 Fones Cod Tio Cod éstico Somente 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 Mesa Mesa Cor Cor Tio Tio Baixa Baixa Verifica Verifica Flor Flor Terminar Terminar Enferior Enferior Colfinho Colfinho Somente Somente Orar 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 Comprar 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 Vivo 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 Pogás 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 Quente 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 Avô 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 Vaca 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 Jardim 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 Feio 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 Gritar 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 Orar Orar Comprar Comprar Vivo Vivo Pogás Pogás Quente Quente Avô 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 Vaca Vaca Jardim Jardim Feio 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 Gritar 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 Imenso 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 Porco 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 Feliz 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 Amiga 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 Obrigado 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 Descansar 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 Mão 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 Dizer 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 Leite LATES ERRORS Imenso Imenso Porco Porco Feliz Feliz Amiga Amiga Obrigado Obrigado Descansar Descansar Mão 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 Dizer 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 Arroz Desculpa 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 Doente Osso 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 Leogás 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 Casal 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 Miguel Ves Gus 欢 T Ves Leogás Quer 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 Concedo 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Desculpa Desculpa Doente Doente Osso Osso Ligaz Ligaz Casal Casal Borboleta Borboleta Ponte Ponte Quer 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 Concedo Concedo Para trás Para trás Exposição 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 Seco 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 Moeda 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 Baixo 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 Saia 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 Anel 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 Forte 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 Tia 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 Enfermeira 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 Exposição Exposição Seco Sum ше Secu C Tio 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 ano M ISSUE TIO 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 Saia Anel Anel Forte Forte Tia Tia Frio Frio Enfermeira Enfermeira Pobt 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 Peito Peito Batata 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 Escrever 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 Dinheiro Professor 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 Empurrar 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 Comida Senhorita Senhorita Louco Louco Peito Peito Batata Batata Escrever Escrever Dinheiro Dinheiro Professor Empurrar Empurrar Ler 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 Boca 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 Precisar 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 Legal 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 Responda 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Rato 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 Imagem 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 Venha 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 Romance 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 Ler Ler Boca Boca Precisar 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 Legal Legal Responda 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 Floresta 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 Rato Rato Imagem 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 Venha 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 Romance 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 Floresta 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 Volta Que cedo amanhã Golpe Fresco Rompas 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 Sobrinha 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 Vente 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 Sorriso 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 Vermeiro 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 Fortuna Fortuna Volta Volta Café 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 Da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã filosofia F números Café da manhã Bare right Roupas Sobrinha Sobrinha Dente Dente Sorriso Sorriso Berbeiro Berbeiro Corre 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 Compreendo 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 Berato 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 Mosca 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 Choro Cronograma 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 Costa 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 Leva 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 Médico Medicum 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 Chuteiras 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 Corre Corre Compreendo Compreendo Brato Brato Mosca Mosca Choro Choro Cronograma 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 Costa Costa Leva Leva Medicum 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 Chuteiras 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 Orelha 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 Caçar 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 Selvagem 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 Ombro 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 Pelo 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 Presente 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 Chapéu 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 Joquita 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 Serpente 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 Ausente 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 Orelha Orelha Caçar Caçar Selvagem Selvagem Ombro Ombro Pelo Pelo Presente Presente Chapéu Chapéu Joquita Joquita Serpente Serpente Ausente Ausente Ombro A A A A A A Obrigado.